Fala galera, professor Arthur Damasceno, voltamos com tudo e agora pra começar mais um tópico. Mais um tema importantíssimo pra nossa preparação que é esse cara aqui, ó. Todo mundo ama trabalhar, todo mundo adora estudar, o nosso famoso controle de constitucionalidade. Olha, a minha pretensão vai ser realmente mudar, mudar a sua visão do controle de constitucionalidade. Porque nas redes sociais, em sala de aula, o que eu mais escuto é, gente, o controle de constitucionalidade é algo impossível de se entender. O controle de constitucionalidade é muito difícil, o controle de constitucionalidade é muito chato. Vamos parar com isso hoje, a partir de agora, estudando o controle de constitucionalidade de uma maneira diferente. Tentando fazer com que você viva o controle, que você entre nesse nosso bate-papo, e você seja um motivo, inclusive, aqui de todos os exemplos, justamente pra enxergar o controle de constitucionalidade da maneira mais fácil possível. Legal? Bom, vamos lá, gente. Começo assim, ó. Quando a gente fala de controle de constitucionalidade, quando surge o assunto controle de constitucionalidade, é muito normal, e isso eu pergunto sempre em sala de aula, é muito normal lembrarmos do Poder Judiciário, mas em especial o Supremo Tribunal Federal, né? Eu pergunto pros meus alunos, pessoal, o controle de constitucionalidade te faz lembrar de qual poder? Os três poderes, qual é o poder que você lembra quando trabalhando ou falando controle de constitucionalidade? Realmente é muito normal eu escutar Poder Judiciário. Poder Judiciário. E se eu for além, né, a questionar, e o Judiciário? E quem você citaria? Órgão que você lembra, órgão do Poder Judiciário, quando a gente começa a conversar sobre controle de constitucionalidade? E aí o aluno fala Supremo Tribunal Federal. Gente, é muito coerente, tá? A resposta seja Poder Judiciário, que após lembrar do Judiciário, a gente também fale Supremo Tribunal Federal. É muito normal. Mas é importante nós começarmos a nossa conversa lembrando que o poder, ou melhor, que o controle de constitucionalidade, ele não vai ser exercido apenas pelo Poder Judiciário. Muito pelo contrário. Antes, mas bem antes da atuação do Judiciário, nós já temos a possibilidade do exercício de controle de constitucionalidade puros pelos outros dois poderes, tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo. E aí a gente começa a nossa brincadeira aqui, ó, controle de constitucionalidade. Falar de um tal controle preventivo, e esse exercido pelo Poder Legislativo. Gente, controle preventivo. Controle preventivo é aquele que vai acontecer antes da lei surgir. Antes do ato normativo aparecer, nascer no ordenamento jurídico. Até porque antes desse ato normativo, antes da lei surgir, o ato legislativo também poderia assim chamar, você já percebe que muito controle tem que acontecer, gente. Você percebe que filtros, peneiras, precisam ocorrer para evitar com que nasça uma lei ruim, com que nasça um ato normativo que contraí, que ofenda a Constituição. E como é que a gente faz isso? Evitar com que o poder, por exemplo, falar do Congresso Nacional, né, eu vou me ater ao Congresso no primeiro momento, mas daqui a pouco discutiremos que o legislar não é algo exclusivo do Poder Legislativo. Mas como é que o Congresso Nacional, o nosso Poder Legislativo Federal, faria para evitar com que nasça a lei ruim? Gente, existem vários controles ocorrendo dentro do Poder Legislativo, levando em consideração os vários atos normativos que temos. Por exemplo, aqui nessa nossa telinha, eu já estou jogando o artigo 58. O artigo 58 da nossa Constituição, ele traz a seguinte informação. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Aqui a gente está falando que dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado Federal, e isso também vai se estender para as outras várias casas legislativas, Assembleias Legislativas, as Câmaras Municipais, a Assembleia, desculpa, a Câmara Legislativa lá do Distrito Federal, a gente nem chama de Assembleia, chama de Câmara Legislativa, onde atuam os deputados distritais, qualquer que seja, gente, a Casa Legislativa, você vai ter comissões permanentes e temporárias. Por exemplo, quando tratamos de comissão temporária, uma das mais importantes, e é a primeira que a gente sempre lembra, é a tal da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Vira e mexe você vê na televisão aí, uma CPI sendo instaurada para apurar determinada conduta de determinado agente, autoridade, para apurar corrupção em determinado órgão, em determinada entidade. As comissões parlamentares de inquérito, comissões, são comissões temporárias, comissões que são criadas, que são ali instituídas, justamente para apurar um fato certo e por tempo determinado. A CPI, o próprio nome diz, inquérito, nada mais que uma investigação feita pelos parlamentares. Eu estou te dando o exemplo de uma comissão temporária, que vai ser constituída de deputados, de senadores, parlamentares. Agora, ali nesse nosso artigo 58, você também tem as chamadas comissões permanentes. Dentro das casas legislativas, você vai encontrar as comissões que são criadas e desenvolvidas para análise de questões específicas. Por exemplo, você tem a Comissão de Direitos Humanos, você tem a Comissão de Minas e Energia, você tem a Comissão do Meio Ambiente, você tem a Comissão da Educação e Cultura, você tem várias comissões, Comissão da Saúde. Então, você tem comissões existentes na Câmara, no Senado, qualquer casa legislativa tem comissões permanentes, justamente prontas, criadas já para discutir determinadas questões. Por exemplo, muitas vezes quando chega um determinado projeto de lei, existem projetos de lei que, de acordo com o regimento interno da própria casa, não vão depender do plenário, do todo. Eu vou trazer um exemplo aqui meu, tá? Não conferir o regimento interno das casas para poder estar te dizendo isso, mas usando um pouco da lógica jurídica. Vamos imaginar que seja um projeto de lei que trate de questões atinentes à energia nuclear. não sei se um assunto como esse teria a necessidade da discussão dos 1513 deputados, dos 81 senadores, razoável que esse projeto de lei seja discutido por uma comissão permanente, uma comissão temática, uma comissão de Minas e Energia, para tratar justamente dessa questão. Porque partimos da premissa que os parlamentares que foram selecionados para atuar naquela comissão, eles entendem em tanto quanto do tema para estarem ali, como parlamentares que compõem, componentes dessas comissões. É o que a gente tem como premissa. E além do mais, essas mesmas comissões, elas vão convidar grandes nomes desses ambientes técnicos, profissionais da área, pessoas capacitadas para tratar do tema, justamente vão ser convidadas para participarem de audiências públicas e darem palpites, opiniões, pareceres sobre aquele projeto que está sendo desenvolvido. Eu estou só te mostrando que seria uma comissão permanente. E dentre essas várias comissões permanentes, nós temos uma muito importante que nós encontramos tanto na Câmara quanto no Senado, que é a chamada Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Bom, deixa eu te mostrar um negócio. É muito normal quando a gente estuda a supremacia da Constituição, e é um momento onde a gente evidencia bastante a supremacia da Constituição, quando nós estudamos o controle de constitucionalidade, a Constituição está no topo do nosso ordenamento jurídico, acima de todos os demais atos normativos. Então, todos esses demais atos normativos que fazem parte, estão inseridos no nosso ordenamento jurídico, que nós chamamos de normais infra-constitucionais, infra-constitucionais merecem, devem, obediência aos princípios, preceitos estabelecidos na nossa Constituição. Quando, inclusive, nós estudamos classificação das Constituições, temos a Constituição brasileira classificada como rígida quanto à alterabilidade, ou também poderíamos dizer quanto à estabilidade, rígida, porque o processo legislativo de alteração do texto constitucional é mais rígido frente aos demais atos normativos inseridos no nosso ordenamento jurídico. A Constituição merece um tratamento diferenciado no processo de alterabilidade, porque é a lei maior. Por ser a lei maior, por ser hierarquicamente superior aos demais atos normativos, merece obediência para as demais normas infra-constitucionais. Então, perceba, se a pretensão do legislador é criar uma nova lei, um ato normativo, a necessidade do legislador tomar cuidado em não criar algo que contrarie, que contrarie, que ofenda aquilo que está na nossa Constituição. E aí aparecem as chamadas comissões de Constituição, Justiça e Cidadania. Quando a gente fala dessas comissões, as comissões de Constituição e Justiça, existentes tanto na Câmara quanto no Senado, uma das missões mais importantes dessas comissões é analisar a constitucionalidade do projeto, podendo, inclusive, corrigi-los, se porventura aos olhos dos parlamentares que compõem essas comissões, o projeto se mostra contrário àquilo que é previsto na Constituição. Então, a gente está verificando o controle de constitucionalidade. Aqui há controle de constitucionalidade. Tranquilo? Então, quando a gente visualiza esse nosso artigo, deixa eu voltar aqui, 58, deixa eu apagar, quando tratando das comissões, a gente vai verificar, sim, que existem comissões nas duas casas, a tal da Comissão de Constituição e Justiça, uma na Câmara, outra no Senado, comissões permanentes, que fazem o controle de constitucionalidade. Mas, olha o cuidado que você tem que ter. Aqui ainda estamos em fase de processo legislativo. Ainda é um projeto de lei. Nossas comissões estão fazendo tal controle preventivo, e no âmbito do poder legislativo. E aí a gente vai trazendo mais alguns exemplos. Olha o que temos aqui no artigo 52. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Aqui a gente já parte para um outro ato normativo, a minha pretensão não é te explicar, nesse momento, a medida provisória. A gente trata de medida provisória quando estudando processo legislativo, quando estudando poder legislativo. Mas a medida provisória é um ato normativo com força de lei. O Presidente da República, nesse momento, edita uma medida provisória, entendendo que há urgência em tratar do tema e a relevância. Então, em vez de apresentar um projeto de lei e aguardar com que o projeto de lei se torne lei, depois de todo aquele processo legislativo que a gente sabe ser demorado, o próprio Presidente pode ir lá e editar uma medida provisória, fazer nascer uma medida provisória. Junto até aqui. Só que tem um detalhe. Quando o Presidente edita essa medida provisória, ele deve submeter essa medida provisória de imediato ao Congresso. Por quê? Preste atenção. O Supremo Tribunal Federal, desculpa, o Supremo não, o Presidente da República, quando edita a medida provisória, ele está simplesmente substituindo a lei por um ato legislativo que é dele. Que a partir de sua publicação no Diário Oficial, já começa a surtir efeitos para todos nós. Quando o Presidente edita uma medida provisória, ela já está valendo para você e para mim no ato da publicação, gente. Ela já está dando pernada na nossa canela, a partir de sua publicação na imprensa oficial. Ok? Só que essa medida é provisória. Ela ainda não é uma lei. Ela tem a pretensão de se transformar em lei. Então, eu quero que você perceba que o processo legislativo de uma medida provisória é tardio. Ele é tardio. O Presidente edita a medida e deve enviar essa medida ao Congresso para que o Congresso Nacional, concomitantemente aos efeitos da medida provisória, tenha ali a possibilidade de convertê-la em lei. Só que esse trabalho do Congresso tem que ser em tempo recorde. Porque a medida vai valer por um tempo. 60 dias. Então, o Congresso tem 60 dias para transformar essa medida provisória em lei. Se não conseguir fazer essa brincadeira dentro dos 60 dias, ela automaticamente já ganha mais 60. E o processo legislativo está rolando. Para quê, Arthur? Para transformar essa MP em lei. Só que tem um detalhe. Pode ser que essa medida provisória não é razoável, tá? Mas pode ser que ela seja inconstitucional. Ah, então, Arthur, uma das coisas importantes a serem feitas quando o Presidente manda essa medida provisória para o Congresso é a análise da constitucionalidade, né? Dessa medida perfeitamente. É por isso que a gente tem um parágrafo quinto aqui, ó. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito, sobre o conteúdo das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos de constitucionalidade. Então, olha aqui, ó. Quando o Presidente edita a medida provisória, publicou no Diário Oficial, ela já está valendo. Só que ele publicou essa medida provisória apresentando aqui pressupostos de constitucionalidade. Quais são esses pressupostos? O Presidente está trabalhando um assunto que é de grande relevância, urgência para trabalhar, ele não pôde esperar um projeto de lei se tornar lei. Então, era recomendável que ele fizesse isso por meio da medida provisória. Então, a comissão especial existente no Congresso vai analisar esses pressupostos de constitucionalidade, pressupostos constitucionais. se aos olhos dessa comissão, é uma comissão também, se aos olhos dessa comissão os deputados e senadores entenderem que não havia relevância, que o assunto não era urgente, eles já recomendam a inconstitucionalidade da MP. Eles já recomendam a inconstitucionalidade da MP. recomendar, porque quem vai ter que arguir pela inconstitucionalidade da MP é o STF, porque a MP já está viva. A pessoa não entende essa parte inicial aqui. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito dependerá desse juízo prévio. Então, como assim? Porque, gente, a medida provisória tem um conteúdo. Esse conteúdo, ele tem que ser discutido apurado pela Câmara, deputados depois ser discutido apurado pelo Senado. Tem que passar pelas duas casas em separado. mas antes dessa análise de mérito, uma análise conteudística da medida provisória, ela precisa passar por essa comissão, que é... Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Lack e, inicialmente, gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo, um demonstrativo para você conhecer, conhecer a potencialidade dos nossos professores e do nosso curso. Gente, aqui na Lá com Cursos nós estamos fazendo uma super preparação para fiscal de tributos do Estado de Mato Grosso. Lembrando, claro, que a Lá com Cursos é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos no Estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma super preparação, nós já estamos aqui na turma 6, na turma 6, na turma 6 de fiscal de tributos, né? E se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí com aproximadamente mais 320 horas e está em gravação a alguns módulos ainda. Ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$ 10. 10 parcelas de R$ 10 é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Ah, professor, foi publicado, foi publicado o edital, foi publicado o edital e está diferente o pré-edital. Fique tranquilos que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as atorações e ajustes necessários para a sua aprovação, né? Lembrando, cara, quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles que vão aí com certeza ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial, inicial, R$ 37.418, gente, você tem aqui R$ 28.418, mais uma verba indenizatória de R$ 9 mil, então você tem aí R$ 37.400. Ah, professor, isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente, eu peço um voto de confiança, venha estudar aqui na Lá Concursos que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe, clique aqui, fala lá com o nosso atendente, nós temos aí uma política de descontos principalmente para ex-alunos e a gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. e aí vamos lá